Muito boa tarde a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Bushido Conecto. Vamos dar uma olhadinha agora em 360, lá nas obras que eles começaram e pararam. Para os senhores verem, olha como está o estado dessa rua, não é nem mais rua, isso aqui não é mais nada. E como o nosso amigo disse lá, parece só eu que reclamo. Ali na esquina, como os senhores podem, daqui a pouco vão ver, está depósito de lixo, por quê? Porque o caixote de lixo não puseram ainda. Eu falei com o pessoal da prefeitura, o pessoal da prefeitura disse que ia fazer e ia acontecer. E até agora nada. Aí eu pergunto aos senhores, eu tenho a obrigação de pedir? Tenho. Tenho, lógico, como todo mundo tem. Mas cadê? O lado aqui, meu lado direito, está aqui o lixo. Deu uma olhadinha? Está aí o lixo, é depósito de lixo, por que não tem um caixote? A gente está aqui, sem rua nenhuma para passar. Está mesmo, deixa eu virar mais um pouco a câmera. Está horrível, literalmente está horrível. E a gente tem carro, todo mundo tem carro, ninguém reclama. Olha a dificuldade do Renegator para passar ali em cima. Tem que ir devagarinho. Está cheio de lama ele. Aí eu pergunto, como é que ficamos? Não ficamos, né? Estamos a falar de um jipe, olha. Olha a dificuldade dele passar ali. Os senhores estão vendo? Vejam a lama onde eu estou passando. Eita, está bonita. É, vamos até lá. Vamos até lá, vamos até ver isso aqui. Olha que lua bonita, senhores, lá em cima no céu. Vamos lá. É, só estou eu que falo. Todo mundo mora aqui, todo mundo tem carro, todo mundo tem moto. Mas ninguém fala, não sei por quê. Ou é medo, não sei. Mas está aí, vamos até lá. Boa tarde. Boa tarde. Vamos até lá, vamos ver. A placa da prefeitura está lá, não é mesmo? E o serviço parado. A gente está precisando aqui que passe as máquinas. Aproveita esses dias agora que não está chovendo. Que venha, que passe as máquinas. Porque a gente está precisando disso. E é urgente. Ai, Deus. Olha, eu me sinto tão revoltado com isso, só acredita. Tão revoltado. Antes de ontem eu estava mesmo conversando com uma falda. Eu não sei se eu fico mais cá. Sinceramente. Para mim está esgotando isso. É um local tão bonito desse. Um local tão bonito desse, mas abandonado. Meu Deus do céu. E ninguém diz nada. Pior ainda é isso. Os moradores não fazem nada. Isso é revoltante, pô. Literalmente é revoltante. Os pessoal aqui desse restaurante, por exemplo. Não diz nada. E eles pedem com isso. Ninguém fala nada. Ninguém diz nada. Ninguém fala nada. E o Deus do céu. Até lá. Olha como é que está aquilo ali. Aquela subida. Começou tão bonzinho ali. Tudo bem, viu. As chuvas, certo. Pararam. Mas, está, está hosteado. Tem um canal lá embaixo que eu já reclamei. Fiz um vídeo pensando que eles vinham para cá. Não vieram até agora. Quando começar a chover de novo, vamos sofrer. O setor 3. Não dá para subir com carro. Não dá para passar com carro. Está cheio de buraco. O que é interessante é que todo mundo lá tem um carro ou uma moto. E ninguém diz nada, senhores. Meu Deus do céu. O que é isso, pá? Eu acho que tem algum problema com esse povo, meu. Oh, pá. Nada contra. Quem está fanático aí nas igrejas. Quem está fanático no Big Brother. Nada contra. Mas, poxa. Meu Deus. Procure suas melhoras. É como eu digo. Eu estou me cansando com isso. Juro. Com uma vergonha, pô. Eu estou me sentindo envergonhado. Juro. E o pessoal não quer nada, pô. Ai, meu Deus. Eles querem isso. A lerdeira dessas pessoas. É o que está acontecendo. Eu não sei como levaram essa placa ainda. Olha, a placa já está com o pé torto. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver como é que está aquelas obras ali. Teve essas chuvas todas. Eu nem lá pisei. Juro. Nem lá pisei. Espero que quando eu chegue lá, esteja alguma coisa adiantada novamente. Vamos ver. Porque a gente depende tanto dessa estrada. Para sair, para andar com o carro, sair com a moto. Eita, pô. Todo mundo aqui depende. A placa, olha. Está com o pé torto já. Alguém deve ter chutado, batido. Deve ter deixado o pé torto já. Olha para isso. Aí está aí, ó. Operação Inverno. A rata parada. Vamos lá ver. Vamos até lá. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui tem um carro. Mas quer dizer reclamar? Mentira. Guarda, olha. Entendi. Aqui foi legal. Aqui foi. Aqui foi. Aqui foi. Hattig nem se... Vamos lá ver Boa Estou reclamando agora Agora é aquela coisa Só é o que reclamo Faça seus vídeos Bota aí nas suas redes sociais Do mesmo jeito Do mesmo jeito Está vendo? Do mesmo jeito Ah, Deus Cadê? Aí eu vou cobrar Sérgio, meu amigo Você prometeu Cadê as pedras aqui? Porque se vocês não fizerem Quando vim fazer, tem que fazer tudo de novo Está do mesmo jeito Não tem nada Nada, nada, nada Aí é pau, gente Por favor Venham fazer isso aqui É um acesso importante Para o setor 4, setor 3 Depois de uma olhadinha lá no setor 3 também É pau Dá ali Agora imagina Dá Vem a erosão que fez já Tem que vir novamente o trator Para passar aqui Olha a erosão que foi feita ali Com essas chuvas Vamos até lá Eita Está vendo? Olha a erosão que foi feito aqui Olha para isso É pau Está vendo, gente? É isso que eu digo, senhores Se não fizerem as coisas certas Se não fizerem tudo certinho É complicado Vamos subir aqui Para a gente ver Olha Está aí Quando vim tem que fazer tudo de novo É brincadeira, né? Mas pronto Gente Fiscalizando Mostrando a vocês Uma coisa que podia estar adiantando Mas não Estão preocupados com outros lados Começam, não terminam Vai para outra E termina, não começa E assim vai Eu me chamo Gustavo Oliveira Sou do canal Boost do Conecto E eu deixo essa Visão para os senhores Vejam lá E mais uma vez eu digo Vocês que estão me assistindo Reclamem Façam seus vídeos Vocês que moram aqui No setor 4 Reclamem Mas assim é difícil Muito obrigado Boa tarde a todos Até a próxima E assim vocês Vamos lá É Vite 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 E Ve Más Vite Of Feliz Obrigado.